Música Oferecimento Sebrae Minas, impulsionando o empreendedorismo para salvar vidas. Fake news, desinformação, manipulação, invenção, calúnia, mentira, são vários os nomes que se encaixam para classificar uma notícia falsa. Mas como identificar que aquela informação que você viu não se trata da verdade? Vem que neste vídeo você vai aprender em 7 passos. Música Passo 1. Cuidado com os dados e informações genéricas. Pesquisa de uma universidade da Europa, um jornal dos Estados Unidos, uma personalidade do Japão. O que essas frases têm em comum? A falta de definição. As fake news são construídas para fazer com que alguém acredite que aquilo é de verdade. E uma das técnicas usadas é citar supostas fontes, o que realmente acontece no jornalismo profissional. A diferença é que nas fake news, essas fontes são sempre indefinidas, genéricas, sem detalhes, enquanto as notícias verdadeiras dão mais dados e até nomeiam ou entrevistam os responsáveis por aqueles números. Viu alguma coisa meio nebulosa assim? Desconfie. Passo número 2. Desconfie de notícias que são boas demais. Já ouviu falar do viés de confirmação? Basicamente, a nossa tendência é acreditar mais rápido e levar mais a sério aquilo que confirma alguma crença que nós já temos. Se você não gosta de um determinado político e vê uma notícia que o relaciona com algum tipo de crime, por exemplo, é muito mais provável que você acredite naquilo de cara, sem questionar o que não acontece com alguém que gosta desse mesmo político ou que não tenha uma opinião já formada sobre ele. Questione notícias que parecem se encaixar exatamente com alguma coisa que você já desconfiava. Claro, pode sim ser verdade, mas procure nos veículos profissionais de imprensa se algum está repercutindo a mesma informação. Nenhuma notícia bombástica fica de fora do noticiário dos principais jornais do país. O chamado viés de confirmação é uma das principais estratégias de quem produz as notícias falsas para fazer o leitor acreditar nelas. Isso porque especialistas de várias áreas já têm apontado esse viés como um dos principais fatores que levam uma pessoa a acreditar numa notícia falsa. Passo 3. Contexto importa e muito. Uma notícia falsa nem sempre é uma invenção do nada. Muitas vezes, a estratégia é usar uma fala ou situação fora do contexto original para te fazer entender aquilo de um determinado jeito que não é o de verdade. E esse contexto também pode ser a data daquele acontecimento. Alguns exemplos. Uma notícia verdadeira de um veículo profissional mais publicada há anos que volta a circular como se fosse atual. Um acontecimento corriqueiro que viraliza como uma novidade ou um absurdo. Uma fala que é retirada do contexto e perde o sentido original do interlocutor. Procure sempre as datas de publicação, as íntegras dos vídeos e tente entender o contexto envolvido naquele acontecimento. Passo número 4. Cuidado com os áudios. Você já deve ter recebido aí um daqueles áudios com uma informação exclusiva de uma pessoa aparentemente super confiável. O coronel fulano da polícia, a enfermeira beltrana do Hospital Y que assinam mensagens que viralizam nos aplicativos que muitas vezes nem sequer existem. A dica com esse tipo de conteúdo é a mesma. Procure mais informações sobre o fato que eles estão relatando em sites confiáveis da imprensa profissional. Converse com diferentes fontes e busque saber de onde aquela mensagem surgiu. Quem foi a primeira pessoa a enviar aquele conteúdo? O remetente pode ter algum interesse em propagar desinformação? Passo 5. Fotos podem ser alteradas. Uma busca rápida na loja de aplicativos do seu celular vai render pelo menos uma dezena de opções de aplicativos que permitem a edição fácil, rápida e gratuita de fotos. Isso já indica que não dá para confiar em um fato só porque tem uma foto dele. Imagens podem ser alteradas facilmente com poucos cliques. Para não cair na armadilha, procure aquela situação em imagens tiradas de ângulos e enquadramentos diferentes para tentar formar um quadro completo da situação. Você também pode usar buscadores de imagem como o próprio Google, o Yahoo e o Bing e outros menos conhecidos como o T9 que ajudam a encontrar a primeira vez em que aquela imagem apareceu e o contexto original dela. Passo 6. Vídeos nem sempre são provas. As chamadas deepfakes, que usam aplicativos super avançados, mas também super acessíveis para distorcer um vídeo, estão em alta e podem te enganar se você não tiver atenção. São vídeos praticamente perfeitos, com conteúdos totalmente falsos. Mas outras distorções até mais simples são usadas, como cortes de momentos específicos e descontextualizados, distorções de localização e até a desaceleração da fala. Ao receber um vídeo suspeito, busque mais informações sobre o contexto em que ele foi produzido. Há mais imagens daquele evento? Vídeos mais longos mostram a fala daquela pessoa na íntegra? Algum elemento da imagem, como placas de trânsito, outdoors ou fachadas de loja, ajuda a identificar se o vídeo foi realmente gravado naquele determinado lugar? Algumas ferramentas online também podem ajudar, como o invite, que seleciona alguns frames de um determinado vídeo. E a partir da busca reversa por imagem, é possível procurar pela publicação original. Passo número 7. Procure agências de checagem e sites de notícias confiáveis. Nós temos no Brasil várias agências sérias que monitoram os principais conteúdos que ganham força nas redes sociais. E boa parte dos vídeos, imagens e postagens que viralizam acabam sendo checados pelos jornalistas com o método profissional. O mais legal é que, além das respostas sobre a veracidade ou não dos conteúdos, o método do fact-checking inclui detalhes de como os checadores chegaram àquela conclusão sobre o conteúdo. Assim, cada leitor pode refazer o caminho dos jornalistas, analisando por conta própria os documentos e evidências sobre determinado fato. As principais do Brasil são a Agência Lupa, Aos Fatos e o Projeto Comprova. E você, como se certifica das notícias em que acredita e compartilha?